Olá, você já está sabendo que esse ano vai ter novamente o Festival de Cinema e Vídeo aqui em Cuiabá? É a retomada do Festival de Cinema, o Cinemato. Vai ser a 21ª edição, depois de um tempo, sem ser exibido, sem haver esse evento, sem que a Cuiabania e os matogrossenses pudessem trazer o glamour da telona para o dia a dia, né? Mas que bom que está voltando e é justamente disso que nós vamos falar hoje com o idealizador do Festival de Cinema, é cineasta, é produtor, é curador do 21º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, Luiz Borges. Luiz, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, eu sei que você viajou aí, veio de Chapada, Luiz mora em Chapada, gente, e veio de lá de madrugada para gravar aqui com a gente, para trazer para o nosso público o que vocês vão... É grande estilo, né? Porque tem homenagens, tem muita programação, então eu queria que você já iniciasse falando um pouco dessa história, como é que surgiu a ideia de criar um festival de cinema aqui, tantos anos atrás. Eu acho que tem que imaginar como era o Cuiabá e Mato Grosso há 30 anos atrás, né? Para você ter uma ideia, só havia uma sala de cinema com exibição regular, não havia essa quantidade que tem hoje, né? Acho que pensar nisso é como você vê uma foto lá da Praça do Porto, do início do século, que era a praça mais linda de Cuiabá, e vê hoje no que transformou, né? Graças a Deus, Cuiabá, nesse período, ela saiu de uma sala para cinema, para hoje quase 36 salas de cinema, né? Não dá nem para acreditar como seria a vida numa cidade que não tivesse sala de cinema. Mas era essa a realidade, quando eu voltei de uma pós-graduação na Universidade de São Paulo, eu fui fazer uma pesquisa sobre o Arne Sucsdorf, e eu queria trabalhar ele contextualizado em Mato Grosso, não só no Brasil e Suécia, mas principalmente em Mato Grosso, que ele foi muito importante, toda a divulgação, os filmes que fez no Pantanal, né? Eu queria conhecer a obra dele, mas como era em Mato Grosso, a minha orientadora pediu, eu falei, bem, a gente não conhece nada do cinema de Mato Grosso, então você vai ter que pesquisar. Não havia um arquivo de filmes que eu pudesse ver os filmes feitos aqui. Então eu tive que recorrer a uma fonte secundária, que foi a imprensa do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional, e através dos jornais da imprensa matogrossense, eu construí uma narrativa das salas que existiram, os filmes que foram realizados, as pessoas, os matogrossenses, que começaram no cinema, como Rosalvo Caçador, que foi um grande ator de Mazaropi, né? Que mora aqui pertinho do prédio aqui da RD News. Então, a partir dessa narrativa, comecei um trabalho de tentar produzir um filme, que era um filme sobre a expedição Langsdorf. Só que chegava nas instituições, falava, larga a mão, isso é coisa de Hollywood. Cuiabá não tem nada a ver com Hollywood, você está errado. Inventando moda, né? Está inventando moda, para com isso, vamos ficar só no vídeo. É porque eles não tinham a informação que eu consegui na pesquisa, ainda não tinha publicado, que de 1902, quando é o registro, 1908, quando é o registro do primeiro filme realizado aqui, até 1970, quando Arne chega, tinha mais de 270 filmes realizados no Mato Grosso. Nossa! Então, não tinha mentalidade para investir em algo que ela não conhecia, que ela tinha perdido. A alternativa foi realizar um festival de cinema, não só para trazer a produção contemporânea, que não chegava, porque só tinha uma sala e só se passava filme americano, e também trazer essas pérolas que ficaram perdidas na memória dos matogrossenses. E foi assim que o festival foi formatado, e como a gente queria muito fazer filme, colocaram tais histórias do Mato Grosso no cinema, eu sempre tive a preocupação de inserir oficinas para treinar, porque nós só tínhamos o curso de comunicação no FMT. Isso já na década de 90, né? 90, 80, é, 90. Entrou, né? É, e era rádio e TV só, né? E agora, graças a Deus, tem um curso de cinema reconhecido. Então, foi muito difícil. O festival hoje, se Mato Grosso tem, participa desse certame, desse grande certame dos festivais brasileiros, e é reconhecido, é graças a esse esforço de não ser um evento qualquer, não é um evento de um simples encontro de difusão de filmes. Não. Os realizadores escrevem os filmes, uma comissão de seleção avalia os filmes, porque são muitos filmes, não tem condições da gente exibir em uma semana cerca de 300 filmes, que é o que é normalmente escrito, né? Não sei agora, porque a gente ficou quase oito anos sem ter o presencial, dois por conta da pandemia, né? O restante foi da política de governo da época, mas agora que o festival retoma, essa comissão de seleção vai ver os filmes e vai escolher. vão escolher 14 curtas para concorrer ao prêmio na categoria de curta-metragem, e dos longas, a curadoria vai convidar seis longas-metragens para concorrer. Só que o festival, desde a primeira exibição, quando ainda nem se falava nesse país em inclusão social, o festival sempre promoveu sessões, levou o cinema para as pessoas que não tinham acesso, ou por força da lei, ou pela saúde. Então a gente fazia sessão em hospitais, pronto-socorro, penitenciária, para os garis. Então esse ano volta a programação do Cinema Paradiso também, voltam as oficinas, as oficinas esse ano, vou aqui tentar recuperar, porque é muita informação. Tem uma oficina de preparação de atores indígenas, que é com a Fernanda Marimont, uma oficina do audiovisual, como ferramenta de produção de conhecimento científico e pesquisa, que é com o professor doutor da UNB, o José Walter Nunes. Tem uma oficina com uma cineasta formada em Cuba, que é a Dacia Ibiapina, que também é professora da UNB, ela vai dar uma oficina de documentário. Essas duas oficinas foram formatadas no sentido de abrir um pouco a mente do roteirista de documentário matogrossense, da necessidade de uma pesquisa mais aprofundada sobre os temas que vão ser retratados. Porque o que a gente observa hoje, não sei se por falta de conhecimento, porque o roteirista não é um historiador, começa por aí. A princípio, quem teria acesso às fontes de informação histórica seria a área da história, o historiador. Então, o roteirista resolve fazer um filme sobre a vida de não sei quem e tal. Mas ele precisa conhecer quais são os arquivos, as fontes para a pesquisa, para esse roteiro dele ser trabalhado com maior propriedade. Então, a gente tem visto muito documentário raso, bem superficial e histórias bacanas, de personalidades bacanas, que poderiam mostrar mais. Então, essas duas oficinas, tanto a do Zé Walter quanto a da Dássia e Bia Pina, é para preencher essa lacuna. Uma outra oficina é de roteiro, que é aí roteiro de ficção, que é com o Hilton Lacerda, que é o roteirista de Amarelo Manga, Baxio das Bestas. E aí o Hilton vai trabalhar essa modalidade de cinema. Então, com isso, a gente começa a preparar os novos projetos do amanhã, do Audiovisual Matogrossense. E tem também as rodas de conversa. Através de uma parceria com o Sebrae, vai ser realizada uma roda de conversa sobre filme com Michel. E a outra, sobre os desafios para o desenvolvimento autossustentável do audiovisual. Então, vão vir autoridades do Brasil, alguns secretários de cultura, acho que a Keiko, da Superintendência de Economia Criativa, está convidando as experiências que são bastante promissoras no Brasil nessa área, como a de Cataguases e Rio Grande do Sul. Então, a gente quer trocar ideia, conhecer essas experiências e ver como o Mato Grosso pode desenvolver. Porque a gente é dotado de um cenário de múltiplas possibilidades. Nós temos Pantanal, temos Chapada, Amazônia, temos histórias belíssimas e tem gente fazendo. Então, nós podemos aproveitar, por exemplo, esse ano, agora, recentemente, a HBO veio fazer uma filmagem aqui de uma série no Mato Grosso. Antigamente, acontecia assim. Vinha produção de fora, principalmente produção estrangeira, trazia todo mundo de fora. A gente nem ficava sabendo da presença, não sei, alguma notíciazinha na imprensa. Falava que uma equipe de TV da Alemanha esteve no Pantanal filmando, não contrata ninguém, não paga nada a ninguém, não deixa dinheiro nenhum, leva a nossa imagem. E é isso. Não. A gente... Isso é um produto sofisticado, é audiovisual. Nós somos só conhecidos como produtor de exportador de produtos primários. Mas não, a gente pode ser exportador de produtos mais sofisticados, como a indústria do audiovisual. Então, a Film Commission é uma discussão que vai permitir a criação de uma estrutura mínima para facilitar a vinda dessas produções. Porque o cara vem lá dos Estados Unidos ou da Índia filmar aqui, ele precisa de ter alguém que fale a língua, alguém que conheça os produtores, quem são as costureiras do local, maquiadores, quem vai servir os lanches da filmagem, os carros para alugar, ou seja, vai mobilizar uma cadeia imensa de serviços e produtos. Mas, para isso, o Estado de Mato Grosso, o governo, ele tem que entender que ele tem que dar o primeiro passo. Ele tem que criar seja através de uma portaria, nomear um grupo de pessoas, um local de trabalho e dar as condições para as pessoas começarem a estruturar isso. E não é só em Cuiabá, né? A gente pode, no primeiro projeto de filme commission que o festival apresentou a Mato Grosso, acho que há uns dez anos atrás, a gente trabalhava com cinco regiões de polo, Barra do Garças, Poconé, Cuiabá, Chapada, Santo Antônio e Sinop. Então, imagina se você tem nesses municípios uma infraestrutura organizada para dialogar com os investimentos que vão vir do audiovisual, a gente tem uma chance fantástica. Sim. A gente vê, na verdade, que o cinema em Mato Grosso está num momento, acho que é um momento importante para justamente esse tipo de debate, para essa retomada, né? E para se criar uma base mais sustentável, mais forte, né? A gente recebeu aqui já no estúdio a Samanta Cordebela que estava fazendo as gravações na época. A gente já recebeu pessoas que estão atuando e uma das coisas que me chamou a atenção nessa entrevista dela foi justamente isso. A primeira curta que ela gravou ela teve que trazer toda a mão de obra de fora porque ela não encontrou aqui. Só que aí um outro filme que ela já estava produzindo, se eu não me engano foi o longa, ela já estava com quase que 100% de mão de obra daqui do nosso estado, né? Contando toda a parte, os atores, tinha um ou outro convidado de fora, mas toda a equipe técnica, né? Ela é uma diferença aí, se eu estou, eu não estou me recordando muito o tempo, mas acho que era 10 anos ou um pouco mais, mas a gente vê então que assim, que esse movimento, eu acho que assim, agora o que está acontecendo é fruto inclusive do seu esforço lá atrás, né? Do seu trabalho como estudioso, como cineasta, como alguém que acredita, né? Que é uma arte que a internet não vai tomar conta, não vai, né? A sétima arte, ela tem o espaço dela, né? E que bom que tem, né? Então assim, o Festival de Cinema, para quem está nos acompanhando, gente, tudo que o Luiz Borges está falando aqui, que vai acontecer, vai ser em outubro, né? Efetivamente, o festival. Só que a gente está num momento que foi lançado esse festival, então as pessoas estão começando, quem não conhece, está conhecendo, e quem já conhece, fala, puxa vida, que bom, né? Que está voltando. E nós estamos num momento de inscrição de vídeos, inclusive, né? Então até o dia 6 de agosto, quem puder, quem quiser se inscrever, pode fazer aí a sua inscrição para concorrer, né? No festival. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse processo agora, Luiz. O que pode ser inscrito? É documentário? Enfim, que tipos de produções vocês estão recebendo de inscrições? É só gente aqui de Mato Grosso? Pode gente de fora? Como é que está sendo esse momento aí? Bem, o festival, ele é de filmes brasileiro. Qualquer produtor de conteúdo audiovisual residente no Brasil há mais de dois anos, ele pode escrever o filme. E a inscrição, as categorias são bem amplas, né? Elas não foram fechadas esse ano, como por exemplo, tinha categoria ficção, documentário, não, a gente fechou só na categoria de filmes de longa duração e filmes de curta duração. Então, dentro desse universo, vale o curta de arte, vale o documentário, vale o experimental, vale a animação, vale tudo. A gente apenas é para prestigiar uma categoria de produção que está crescendo aqui no Mato Grosso, que são dos clipes, dos videoclipes, a gente abriu só para os matogrossenses uma categoria de videoclipe. E esse ano, pela primeira vez, só uma coisa, para fazer a inscrição, entra no www.festivaldecinemacinemato.com.br Até o dia 6, lá vai ter o formulário online, com os dados e informações, você escreve o seu trabalho desde que tenha sido realizado entre 2022 e 2023. Então, são os trabalhos recentes. E aí, você escreveu o filme, quando chegar de 22 a 28, a programação do festival vai colocar o filme num horário que vai ser exibido no teatro da FMT, sempre a partir das 19 horas, e aí o público vai poder assistir o seu trabalho. E você concorre a prêmios. Pela primeira vez, esse ano, a gente conseguiu com uma parceria, através do deputado Lúcio, de Cabral, uma premiação em dinheiro, longa-metragem curta. Não é o valor que a gente sonha, mas já é o primeiro passo. Vão ser 13 mil reais para o melhor longa brasileiro, 13 mil reais para o melhor curta brasileiro, 4 mil reais para o melhor curta brasileiro, e 4 mil reais para o melhor curta Mato Grossense, e mil reais para o melhor videoclipe. De 22 a 28 de outubro, que é a exibição do festival. Então, prazo para inscrição, 6 de agosto. Está aí em cima, corre, então, quem puder. Tem tema, porque o festival de inverno vai ter o tema Pachamama, que remete à Mãe Natureza. Mas os vídeos, eles precisam seguir o tema do festival ou não? Não, não. Essa questão dos temas do festival, nós introduzimos no sétimo ano, como uma forma das pessoas não só sentarem, ficar duas horas assistindo um filme, e sair do cinema e, ah, gostei, não gostei e tal. Mas, instigar as pessoas, conclamar as pessoas a uma discussão de um certo tema que a gente acredita ser relevante. Nesse momento, com as mudanças climáticas, com essa mudança do paradigma de produção do Mato Grosso, migrando da agropecuária para a produção audiovisual, a gente resolveu colocar o tema da Pachamama, que é o tema da sustentabilidade, como uma forma de buscar uma melhor harmonia do homem com a natureza. Mas o Pachamama não se limita só a isso, porque tem uma figura que é muito importante nesse tema, que é um tema dos povos andinos, mas de toda a América do Sul, que é a presença do masculino, que é o Pachacamac. Então, na verdade, o tema Pachamama, ele conclama uma melhor relação, mais afeto, mais harmônica entre o masculino e o feminino. e hoje a gente acha que isso é emergente discutir na sociedade, não só por conta do aumento da violência contra as mulheres, o feminicídio e tal, mas também tem esse isolamento de alguns homens com relação a essa crise dessa identidade com o masculino. hoje você pode para ser masculino, para viver seu lado masculino, você não precisa ser só homem, você pode ser o que você for e a masculinidade é um princípio, um princípio ativo tão importante quanto o princípio feminino. Então, isso que Pachamama vai chamar todo mundo para pensar e discutir um pouco. Bom, quem quiser saber mais detalhes da programação, quem quiser acompanhar, eu queria que você falasse novamente aí quais são as redes sociais, onde está sendo divulgado o festival, para a gente fazer um chamamento para esse público, especialmente para prestigiar o festival de cinema. Eu vou pedir para todo mundo entrar na página do festival, porque lá na página do festival a primeira coisa que entra é o regulamento e aí a inscrição, o formulário, e ao longo daqui até chegar a outubro, outros conteúdos vão estar sendo abastecidos nessa página. E nessa página você acha todas as mídias sociais também do festival, Facebook, Instagram, tudo que está sendo criado vai estar lá. Então, a página do festival é www. festivaldecinemacinemato.com.br Está jóia, Luiz. Muito obrigada novamente. Parabéns. Obrigado a vocês. É uma honra recebê-lo aqui e com toda essa bagagem. A nossa vontade era ficar uma hora aqui batendo papo falando de cinema, mas fica o convite para você retornar depois e a gente falar um pouco mais desse momento que a gente está vivendo. A gente tem agora um curso, como você citou, na Universidade Federal, um curso de cinema e audiovisual. Nós temos também na Unemate o curso de teatro, que eu acho que pode ser um apoio aí, é um trabalho também que agrega a essa escola de teatro da Unemate, que é um momento muito especial e a gente espera que só se fortaleça aqui no nosso estado. e graças a sonhadores como vocês, como você. Muito obrigada. Obrigada. Quem sabe a gente volta com a nossa homenageada que eu não mencionei, que é a atriz Dira Paz, que já está confirmada a presença em Cuiabá durante o festival. Então, convido todos vocês que são produtores a inscrever. E quem não é produtor já vai preparando a beca para poder assistir os filmes junto com os realizadores, atores, atriz e todo o glamour que a Sétima Arte através do Festival de Cinema de Cuiabá traz para o nosso estado. Muito obrigada. Gente, nós ouvimos Luiz Borges, cineasta, produtor, curador e idealizador do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, o Cinemato. Então, esse ano, o 21º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá de 20 a 28, de Outubro, coloca no seu calendário aí a agenda, põe lembrete, enfim, para você, 22, né? desculpa, 22 a 28 de Outubro, o festival para assistir filmes, para participar de oficinas, dos debates, enfim, e até o dia 8 de Agosto o prazo para inscrições de quem quiser pleitear aí, quem sabe, um prêmio, né? Filme curta, filme longa, videoclipe, enfim, fica essa dica aí, curta e compartilha a nossa entrevista para quem mais se interessar e para quem você quiser apresentar um pouco do nosso cinema, da nossa arte, da nossa cultura. Obrigada pela audiência e até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti